A Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, DECA, indiciou hoje um homem de 43 anos por praticar importunação sexual contra uma criança de 11 anos. As ações foram realizadas no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, onde o indivíduo abordou a vítima com comentários inadequados que a deixaram desconfortável. Além disso, o homem tinha mandados de prisão por roubo e posse ilegal de arma de fogo, sendo preso juntamente com seu irmão de 41 anos, que também tinha mandado de prisão por roubo. O homem de 43 anos será indiciado por importunação sexual, roubo e posse ilegal de arma de fogo, enquanto seu irmão responderá por roubo. Ambos ficarão à disposição da Justiça. A atuação da Polícia Civil do Amazonas, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, DECA, resultou no indiciamento de um homem de 43 anos por importunação sexual contra uma criança de 11 anos. O incidente ocorreu no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, quando o indivíduo fez comentários inadequados à vítima, gerando desconforto. Paralelamente, foi descoberto que o homem tinha mandados de prisão em aberto por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Durante a operação, tanto ele quanto seu irmão de 41 anos, também procurado por roubo, foram detidos. O homem de 43 anos enfrentará acusações de importunação sexual, além das acusações preexistentes de roubo e posse ilegal de arma de fogo. Enquanto isso, o irmão dele responderá pelo crime de roubo. Ambos aguardarão a decisão da Justiça.